A Fernanda já tá vindo, professora, só um momentinho, peraí. Tá, tudo bem, espero. Vamos lá? Todo mundo pegando livro e caderno. Meu Deus do céu! Ô, tia, você pode esperar um pouquinho que minha mãe vai pegar, tá bom? Tá bom, vamos lá. Oi, tia! Oi! Como é que é? Como é que é? Pizza em inglês? Pizza. É, pizza porque pizza, você já tem que explicar, pizza não é uma palavra de origem americana. Pizza é uma palavra de origem italiana. Os americanos, nós brasileiros e todo o resto do mundo pegou a palavra pizza emprestada. Então a gente usa a palavra como ela é exatamente, ok? E o hambúrguer? Ah, hambúrguer vem de hamburger, que aí sim é uma palavra de origem americana. Aí quando veio pro Brasil, a gente fez o que a gente chama de abrasileirá. A gente trouxe pro nosso jeitinho. Aí virou hambúrguer, parecido, ok? Tia! Oi! O meu caderno, ó, eu troquei porque o outro molhou. E ó, ele é assim, ó. Ele é assim. Tudo bem, Laira. É esse aí que você vai levar pra escola, quando a gente voltar pra escola? Sim, essa questão é de milagre. Não, tudo bem. É esse aí, só um minutinho. É esse aí que você vai levar pra escola, quando a gente voltar pra escola? Sim, porque o outro molhou. Então tudo bem, tá bom? Você tem que ter o seu caderno de inglês certinho, tá? Bom, vamos pegar o caderno de inglês. Tá todo mundo aí já? Todo mundo aí? Ok. Ótimo. Vamos pegar o caderno de inglês e vamos botar a data de hoje. Vamos lá. Todo mundo enxergando? Hoje é dia 15 de julho. Todo mundo primeiro botando a data. 15 de julho. Vamos lá. Data no caderno? É, pega o seu caderno de inglês e coloca a data. Vamos lá. Só a data por enquanto. 15 de julho. Ok? Ok? Todo mundo botou a data? Não! Então vamos lá. Tô esperando. Tô esperando, vamos lá. Já botaram a data? Tia! Oi? É nessa parte aqui de cima que tem que colocar a data? Olha. Aqui? É, lá em cima. Isso aí. Mãe, tô colocando. Vamos lá. Do mesmo jeito que vocês fazem no caderno das outras aulas. A única diferença é que o nosso caderno é pequenininho. A única diferença é que o nosso caderno é pequenininho. É, só a data. Vamos lá. Pronto. Pronto? Pronto. Pronto. Todo mundo botou a data? Sim. Ok. Sim. Agora, nós vamos... Espera aí, tia. Volta rapidinho. Falta só um pouquinho. Só um pouquinho ainda? A data, gente? É pra escrever isso aí no caderno? É, gente. A data, gente. Eita! Vamos lá. Ô, tia. Não dá pra enxergar. Vê se agora tá doando. Não, eu tenho que jogar um pouquinho mais pra trás. Opa, assim? Assim. Ok. Nada. Aí, aí. O que que eu copio? Você passa aqui? Tia, tem número um ou só o número dois? Calma aí, gente. Copia aí primeiro. Tia, vira um pouquinho mais pra cá, sim. Pra cá. Isso. Tia, chega um pouquinho mais pra cima. Ai, meu pai. Hi, hi, hi. Tá passando. Tá passando. Tá passando. Eita. Tá. Oi? Tô colocando. Gente, que demora pra eu botar uma data. Data não, tia. Eu tô fazendo a de baixo. Não. Você vai fazer de baixo não, gente. É só a data. Vocês... Olha, olha, hein. É só a data. Vocês são muito adiantados. Número dois. Ah, ah. Vocês são muito adiantados. Só o número um. Só a data. Bom, vamos lá. Deixa a Tietchan falar com vocês aqui sobre algumas coisas. Vamos lá. Bom, quando nós estudamos as unidades 3 e 4, tá? Nós aprendemos sobre muitas coisas, muitas coisas interessantes, tá? Muitas coisas legais, né? E a gente aprendeu a... A gente aprendeu, principalmente na unidade 3, algumas coisas muito importantes sobre números e sobre datas, tá? Ó, deixa eu ter que mostrar aqui. Quando a gente vai falar de datas, tá? Mês e dia, a gente tem que botar essas duas palavras aqui na frente. In ou on. In ou on, tá? Quem lembra qual das duas eu uso, tá? Deixa eu até botar a mão aqui. Qual das duas eu uso quando eu tenho só um mês? In ou on? In. In. E quando eu tenho um mês... Isso aí. E quando eu tenho um mês e um dia? Ah. On. 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 Muito bom. Não é pra copiar, não. A minha filha só tá relembrando. Oi? Ti, a on é só o mês, não é? É. Não. In. In é só o mês. Ó, estão vendo? Vocês estão vendo? In é só o mês. E on é o mês e o dia. Ok? Mês e o dia. In é só o mês. E on é o mês e o dia. In é só o mês. E on é o mês e o dia. Deu pra lembrar? Sim. Ok. Agora sim. Vocês vão lá no caderno e nós vamos fazer o número um. Que tinha gente copiando aí o que não era pra copiar. Agora sim é o número um. Vamos lá. Agora vocês vão treinar pra mim aí no número um, ó. Número um. Use in or on. Vamos lá? Tá todo mundo enxergando? Todo mundo enxergando? Ô, Tia. Oi. Debaixo da data tem que colocar o número um? É isso aí. Tia, galera. Ô, Tia. Tem o i e o o on. E aqui. I, o e o on. Antes do on. É o quê? O o e o e o s? O e o e o e r. Ah, o e o e r. Oi? Calma, Tia. Não, tô calmando. Tia, tá na letra B. Eu sei. Conseguiram copiar o número já? Sim. Eu estou lá. Estou sem. Estou bem. Estou esperando o pessoal que está na A e na B ainda. Aí eu vou subir. Está bom? Eu estou na B. Posso subir um pouquinho assim? Está bom? Aê! Dá para ver tudo, tia. Ok. Aê! Obrigada. Obrigada, né? Ok. Obrigada. C? Tia, estou na C. Aham. 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 Foi? Copiaram? Estou fazendo. Copiaram já? Estou fazendo. Ah, tem gente que já está até fazendo. Já posso tirar essa foto, então? Estou copiando, tia. Não, tia. Não, é tia. Está aí, tia. Ah, então também. Tia, não é respondendo, não. É copiando. Ah, tá. Não, eu ouvi gente falar que já está até fazendo. Já está eu falando, tia. Ah, tá. Fazendo, mas copiando, né? Isso aqui dizer, né? Tia, eu acabei de responder e de copiar. Eita, que beleza, hein? Ah, Jari. Eu estou respondendo. Eu também, tia. Já respondi tudo. Então, tá. Então, quem já respondeu, vai respirar um pouquinho. Que tem amigo que está copiando ainda. Vamos lá. Só um pouquinho de paciência. Tá bom, Gabriel? Vou copiar? Eu estou na D. Então, vamos, Gabriel. Copiou, Laira? Ok. E também já respondi tudo. Tô na E. Vamos lá, então, Bel. Tia, já fiz o dever e respondi. Tá ótimo. Vamos só esperar os amigos que estão acabando de copiar. Acabou de copiar, Gabriel? Tia. Abre. Agora faz. Tia. Oi. Tia, eu não terminei. Oi? Eu não terminei, tia. Vou copiar. Ah, você tá indo pra cá. De copiar. E... Quem falou que não terminou? Eu tô na D. Tá copiando ainda? Sim, eu tô copiando na D. Ah, tá. Isso que eu tô perguntando. Responde pra tia. Vamos lá. Adianta aí. Vambora. Vamos lá. Terminei, tia. Terminei. Ok. Agora eu vou fazer. Quem não fez ainda, vai fazer agora. Tia. Oi. É... Tá no caderno ainda? Oi? Tá no caderno ainda, tia? Tô no caderno. Quem tá me perguntando isso? Eu. Eu quem? Tia. Já fez, Arthur? E a internet caiu. A internet caiu? Arthur, você conseguiu copiar o exercício? O número 1? Vamos lá, Arthur. Pega o seu caderno e copia rapidinho, Arthur. Nós vamos ter paciência e esperar o Arthur. Tem gente com o áudio ativado. Todo mundo desligando o microfone. 1, 2, 3. Desligou. Só um minuto, Arthur. Deixa só o Arthur com o áudio ligado, porque ele tinha problema na internet. Ele entrou agora. Só o Arthur falando comigo. Vai, Arthur. Tá conseguindo enxergar, Arthur? Uhum. Então vai lá, Arthur. Vai lá, rapidão. Dá pra copiar rapidinho, não é muita coisa, não. Tá conseguindo enxergar a sua aula. Está onde, Arthur? Tudo lá? Então, está ótimo. Vamos lá. Está onde, Arthur? Um beijo. Isso aí. Vamos embora, Arthur. Não dá mole, não. Adianta ele. E aí, Arthur? Estou no dia. Ótimo, Arthur. Muito bom. Pode, Arthur? Não. Oi, Arthur. Oi, Arthur. Sai, em que letra, Arthur? No ar. No ar? É. Ah, tá. Que susto. Todo mundo já fez, né? Tá todo mundo esperando só o Arthur, né? Ok. Ai, gente, apareceu um cachorrinho fofo. Cadê? Ok. Ah, apareceu um pet lá, fofo. Ó, bora lá, Arthur, bora fazer. Agora, vamos completar com... Deixa o nozinho. Vamos, hã? É minha cachorrinha, Estrela. Estrela? Ela é Yorkshire? Ah, que fofo. Vamos lá. Agora, vamos fazer a correção. Arthur, tá com a gente? Ok. Vamos lá. Gente, letra A. Eu tenho só o mês. Vou usar in ou on? In. In. Muito bom. Letra B. Eu tenho mês e dia. Uso in ou on? On. Ok. Letra C. Eu tenho só o mês. In. In. Letra D. Mês e dia. On. E por último, letra E. Mês e dia. On. Ok. Arthur, conseguiu completar o seu? Arthur, conseguiu completar o seu? Agora, todo mundo vai desativar o áudio. One, two, three. Desligou. Todos os microfones desligados. Todos, por favor. Todos. Arthur, abre o seu. Abre o seu microfone para Merto. Abre o microfone. Agora, Arthur, você vai falar para a gente aí, em voz alta, todas as respostas. Letra A, Arthur. Hã? Você fez, Arthur? Hoje. Oi? Você não fez? Então, não tem problema, não. Desativa seu som. Desliga. Cadê os gêmeos? Cadê os gêmeos? Abre o som de vocês para mim, os gêmeos. Não, está fechado ainda o som. Abre para mim o som. Só os gêmeos. Quero ouvir só os gêmeos. Agora sim. Os dois, um de cada vez. Letra A. Qual é a resposta? Arthur, faz o seu agora, hein? Vou te chamar. Letra A. I. Por que que é in? Porque é só o mês e o mês é in. Isso aí. Letra B. On. Por que que é on? Porque tem o mês e o dia. Muito bom. Letra C. Letra C? I. I por quê? Porque é só o mês. Ok. E letra D? On. Por que on? Mês e o dia. Muito bom. E a letra E? On. Por quê? O mês e o dia. Congratulations for you. Excellent. Parabéns. Estou muito orgulhosa, hein? I'm very proud, ok? Arthur, você entendeu? Entendeu, Arthur? Ok. Agora, a teacher vai pedir que todo mundo pegue o livro e abra lá na página 44. Rapidinho. Livro, página 44. Tia, eu estava fazendo a resposta dessa aí, na página 44. Não ouvi, Gabriel, fala. Eu estava fazendo a resposta. De pacnete. Espera aí, rapidinho. O Gabriel está falando. Só um minuto. Fala, Gabriel. Eu estava fazendo a resposta na página 44. Já estou vendo. Ah, tá. Todo mundo vai olhar. Na página 44, nós íamos lá. Olha, a gente já chegou em casa. Caraca, estava no carro de máscara. Já chegou em casa. Já lavou as mãos com álcool gel, com sabão. Aê. Corri para caraca. Todo limpinho, já desinfetado da rua, para assistir a nossa aula. Muito bom. Olha só. Que pané que é? Agora, abre na 44 e pega o seu caderno, hein? Olha só. Na 44, outra coisa muito importante que nós aprendemos, tá? Nessa lição 3, foi sobre como escrever as datas. Como organizar as datas. Gente, isso é uma coisa muito importante. Tá? Olha, quando a gente vai fazer o cabeçalho, quando a gente vai botar o cabeçalho, a gente tem uma ordem. Olha lá. Olha, todo mundo olhando para cá, ó. Todo mundo olhando para cá. Esse não foi o cabeçalho que vocês botaram no caderno de vocês? No dia de hoje? Olha lá. Yes, cobrado hoje. Yes. Esse não foi o cabeçalho? O mês. Primeiro vem o mês. Depois vem o dia. E esse dia vem esquisitinho, né? Porque sempre tem duas letrinhas em cima dele. E a gente aprendeu também. A Tite já explicou para vocês. Depois vem a vírgula e vem o ano. Né? Então, é muito importante lembrar dessa ordem aqui. Tá? Aí, na página 44, lá na atividade 6, tem uma atividade muito legal. Todo mundo olhando para o livro na página 44, na unidade 6. Tem uma atividade que tem as datas, tem uma coluna que tem só as datas. E na coluna do lado, tem essas mesmas datas escritas por extenso. Já organizadas. E nós ligamos essas datas. Estão vendo aí o que nós fizemos? Né? Aí, quando... Vendo essa página aí, a gente pode concluir algumas coisas. E eu vou perguntar para vocês agora. Não é para copiar nada na cadeira, ainda não, tá? Eu só estou fazendo uma revisão com vocês. Olhando... Todo mundo olhando aqui para a tela agora. Todo mundo olhando para mim aqui, olhando para a tela. Que data é essa aqui, olha? O dia? A gente acabou de ver o quê? Lembra da data de hoje do cabeçalho? O mês e o dia. Ah, lembra do cabeçalho do caderno. Primeiro vem o quê, em inglês? O mês. Primeiro vem o mês. Depois vem o dia. É o contrário. O inglês é o contrário. Primeiro vem o mês. Depois vem o dia. Então, que data é essa aqui? Dia 12. Fevereiro, dia 16. É, 16 de fevereiro. Isso aí. A gente fala 16 de fevereiro. Mas na hora de escrever em inglês, primeiro vem quem? Um mês. Um mês. Queria te perguntar uma coisa. Queria te perguntar uma coisa. Fala, Gabriel. Como que se fala inglês em inglês? Inglês. Que data é essa aqui? 30 e... 40... 40 mil. É. É o mês primeiro. Que mês é esse aqui? Abril. Abril e o dia? 8. 8. 8 de abril, mas primeiro vem o mês. Né? Ok. E essa data aqui? Que data é essa aqui? 10. Hã? 10. De abril. Outubro, dia 3. 3 de outubro. 3 de outubro. Primeiro vem o mês. Octubro. Diz, é pra copiar no caderno? Não, não. Não é pra copiar nada, não. Não, só preste atenção. Que data é essa aqui? Março, dia 2. 2 de março. Olha agora as datas em inglês, olha. As mesmas datas, olha. Não é pra copiar nada, não. Só pra vocês verem como a gente escreve. Só pra lembrar, hein? Ó. Primeiro vem o mês, ó. February. February. Estão vendo? Depois vem o dia. Por que que esse dia tá com essa letrinha, essas duas letrinhas aqui em cima? Porque isso aqui é 16 ou é 16? 18. Isso aqui é 16 ou é 16? 16. 16. 16. 16. 16. Nessa lição, na lição 3, na página 43. Podem dar uma viradinha na página. Nós aprendemos os números ordinais. Os ordinal numbers, tá? E são eles que nós usamos pra, dentre outras coisas, formar as datas também. Organizar as datas também. Aí nós falamos que é o 16º dia do mês de fevereiro. February 16. Todo mundo olha na página 43. Como nós escrevemos 16 em ordinal? Rapidinho. 16 em ordinal. 6. 6. 6. 5. 6. 5, não é? Quais são as duas últimas letras de 6. 5? TH. TH. Aqui. Peguei o TH e botei aqui. Estão vendo? Agora, essa outra data aqui. Nós vimos, ó. Que o mês é abril. April. E o dia é 8. É o oitavo. Na forma ordinal. Olha na página 43. Como nós escrevemos o 8? Rapidinho. 8 na página 43. 8. 8. Como nós escrevemos o 8? 8. 8. 8. 8. Como nós escrevemos? 8. 8. 8. 8. Quais são as duas últimas letras do 8? TH. TH. Próxima data. É dia 3 de outubro. Terceiro dia do mês de outubro. Primeiro vem o mês. October. October. O dia é o 3. Dia 3. Vamos ver como nós escrevemos o 3. Lá na página 43 nos ordinais. Third. 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 Quais são as duas letrinhas finais do third? R. 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 Aqui, ó. Terceiro dia do mês de outubro. E para encerrar. Isso aí. E para encerrar. A última data. Qual é o mês? March. March. E o dia? Second. 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 Segundo dia do mês de março. Quais são as duas últimas letrinhas de second? N. N. Então, deu para todo mundo recordar como nós escrevemos as datas? Ok? Primeiro vem o mês, depois vem o dia. O dia está sempre na forma ordinal. Ok? Mês e dia. Dia na forma ordinal. Sempre tem que ter as duas últimas letrinhas do número ordinal. Lembrando que, quem esquecer, consulta a página 43. Agora, todo mundo no caderno, rapidinho. Que bobeira é essa aí no chat, vocês brigando. Quer ver? Vou acabar com essa bobeira aí rapidinho. Quero ver quem vai ficar de palhaçada aí. Rápido. Caderno. Rápido, rápido, rápido. Número 2. Número 2. Tem mais uma atividade. E não pode ficar, tia, tia, está demorada, espera, espera. Porque estão arrumando o tempo para poder... O tempo para ficar de bobeira no chat. Vamos embora. Número 2. Vamos lá. Não dá para ver, tia. Calma aí que eu estou fazendo uma montagem aqui. Está dando para ver agora? Aê. Bora lá. Número 2. Vamos lá. Write the date. Escreva as datas. Igual, bem parecido com o que eu acabei de mostrar para vocês. Só que são datas diferentes. Vocês vão ter que escrever essas datas por extenso. Write the date. Escreva as datas. Rapidinho, gente. Sai. Sai. Eba. Oi. Já deixei essa mamãeira. Eu tenho que terminar aqui para a casa. Oi. Eu convido para entrar. Tia, para fazer um tempo. Tem que depois descer. Faz que o sube. Achei, está dando? Aí, agora, para o ver. Ok. Não, eu vou dançar. Não, eu vou dançar. Vai. Aí. Oi? Não, tia. Esse aqui embaixo tem que... Tô esperando aqui que você faça o T. Cadê o E? Oi? Tia, vai um pouquinho pra baixo, porque eu quero ver o número 2. Eu quero escrever o número 2. Aê, João. O Pedro. Oi? Não, tia. Tia, coloca uma letra F. Tia, agora eu vou responder. Isso aí. João Pedro, copiou? Tia, você não tá mostrando a folha. Você só tá mostrando uma folha azul. João Pedro, copiou? Calma aqui. Tia, sobe! Tá bom agora? Tá bom mesmo, tia. Oi? Calma. Tô calmando. Ô, tia, só tô no número 2. Eu tô na letra A. Então tá. Vamos, João. Calma aí, tia. Tô calmando. Tô. Mas eu não é. Tia, bota a folha um pouco pra baixo. Assim? Ih, tia, aí. Ô, tia, tem mais de 100 mensagens no chat. Tá bom. Agora, você não se preocupa com o chat, não. Porque no chat a pessoa tá falando bobagem. Não, parece que eu tô falando errado. João Pedro, presta atenção aqui, João Pedro. Tia, bota a folha pra cima. Tá vendo, Arthur? Tô. Ô, tia. Tia, bota um pouco pra baixo, por favor. Gente, olha só. Tá dando pra ver assim agora? Melhor? Ô, tia, afasta um pouquinho. Afasta um pouco. Já afastei, Gabriel. Vamos, Gabriel? Eu já fiz. Então tá bom, Gabriel. Agora faz. E afasta mais um pouco. Tá bom assim? Não, afasta mais. Até apareceu dois. Abaixa, tia. Isso, isso da e-mail. Tá começando agora? É que eu tô fazendo a A. Tia, aumenta a folha. Não, aumenta não. Pra cima. Calma, gente. A gente copiando dois ainda. Pode levantar, tia. Foi? Foi, tia. Todo mundo copiou? Tia, levanta mais. Sim. Acabei. Acabei. Boa tarde. Boa tarde. Caiu. Caiu pra mim aqui. E eu não tava conseguindo voltar. Tô conseguindo voltar pelo celular. Ah, tá bom, amor. Olha só. Agora vamos fazer. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada. Tá? Vocês vão fazendo. Eu vou fazendo a chamada. Tá bom? Tia, acabou? Tia, o que que você tinha dado? Eu passei o número dois agora, olha. Pra escrever as datas. Em inglês. Opa, tô mostrando a resposta. Calma aí. Tem que tapar. É, né, espertinho? Você pode me mostrar o número dois pra mim, pra mim tirar uma print da tela? Posso. Claro, olha. Vira lá. É a print. É que tem um papel na frente do número dois. Ah, é a resposta. É. Tá. Tá. Tá, agora tem mais coisa pra baixo do set? Tem. Dei, é. Tá. Foi? Foi. Você pegou o número um, Oliver? Número um, sim. Consegui. Tirei print. Ah, então tá bom. Vamos fazendo. Vambora. Eu vou fazer a chamada. Quando eu acabar de fazer a chamada, eu vou começar a correção, hein? Vocês têm que botar o mês e o dia daquele jeitinho lá, na forma ordinal, tá? Se eu fosse vocês, eu faria consultando a página 44 e 43, porque a resposta tá toda lá. Tem nem que perder tempo. Na página 44 estão os meses, como se inscreveu hoje. 44 e 43? Isso aí. Isso aí, Gabriela. Eu não terminei de copiar. Você tá onde? Faltou que letra? Eu tô na C. Pô, meu pai do céu. Adianta você ver isso aí, criança. Meu Deus do céu. Toma. Eu perguntei, ninguém falou nada, gente. Todo mundo falou. Cabei, cabei. Vamos lá. Falta D e E, né? Vambora. Tia, acabei de responder já, tia. Tá, então espera um pouco aí. Já copiou a D e a E? Vamos lá. Sim, todos. Foi? Então, façam com atenção. Os meses tem lá na página 44 e os dias que tem que ser da forma ordinal, aqui, que eu explicou agora, tem que ser na forma ordinal, tem na página 43. 43. Muito fácil esse dever. Mais fácil do que andar de bicicleta. Vamos lá. Chamada. Essa aqui é 4-2, não é? Vocês? Sim. Vamos lá. Sim, 42. 42. Alexandre. Presente. Ok. Anderson. Antes o Davi, o Davizinho, não é? Sim, sim. Ok. Ele não consegue entrar. Arthur. Arthur José. Presente. Ok. Arthur Pereira. Presente. Presente. Que chique, hein? Gostei. Davi Ribeiro. Mas é, ela foi com a outra. Davi Ribeiro. Quem não conseguir falar com a títora pelo microfone, responde presente no chat, tá bom? Davi Ribeiro. Vamos fazer um exercício. Terminou, Biel? Posso fazer exercício? Davi Ribeiro, ele não consegue entrar. Ah, tá. Você terminou. Especial. E quem é o Anderson Davi? Anderson. Anderson Davi, que é o especial. É. O Anderson Davi é o Davizinho. A tia botou aqui já. E o Davi Ribeiro. Não é o Davi Ribeiro, não, tia? É. Cadê o Davi? Não, Davi. Davi também é especial. Tá bom, então. Todo mundo desativando. Só ativa na hora de responder. Ok. Emanuel. Emanuel. A tia vai chamar três vezes, tá? Emanuel. Fernanda. 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 Presente. Ok. Gabriel Ludejero. Presente. Ok. Giovanni. Giovanni. Ele tá presente, tia. Só que o áudio dele tá com problema. Eu tô com o zap dele. É só responder no chat. Giovanni, fala no chat comigo aqui. Hugo. Hugo. Faltou. Faltou. João Pedro. Tio, o Anny deu presente. Ah, tá falando aqui no chat. João Pedro. João Pedro. Fala comigo, João Pedro. Ele tá presente. Eu tô vendo aí do lado, tá vendo? Acho que ele não tá me ouvindo, não. João Pedro. Tá me ouvindo, não, João? João Pedro. Acho que ele travou. Eita, travado. É, mas eu tô vendo ele lá. Vamos lá. Laira. Presente. Ok. Luísa. Luísa Santos. Luísa Santos. Luísa Santos. Luísa Otávio. Luísa Otávio. Presente. Ok. Maria Céu. Alguém que chegou meu áudio. Maria Céu. Maria Céu. O Valto. Ok. Maria Laura. Maria Laura. Ela consegue entrar, Mariusa. Ela não entrou. Ok. Maísa. 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 Ela não tá aqui, tia. Não entrou. É. Ok. É. Tá. Miguel. Miguel da Rosa. Ele não entrou. Ok. Miguel de Freitas. Miguel de Freitas. Tia. Miguel Rosa não pode ajudar. Tá bom. Miguel de Freitas. Acho que ele não entrou. Ele não entrou, tia. Ele falou na cidade. Tá bom. Miguel de Freitas. Não entrou mais. Miguel de Freitas. Também não entrou, não? Não. Ah, tá. Ah. Miguel Jorge. Miguel Jorge. Vou pagar. Presente. Ok. Miguel Pereira. Presente. Ok. Miguel Vieira. Presente. Oh. Miguel Vieira. Presente. Ok. Oliver. Oliver tá aí. Tia. Pedro. Já pode sair da aula? Não. Claro que não. Não corrigi nada ainda. Pedro. Tá mó animadinho, né, Pedro? Paulo. Acabar, né? Pedro. Que a tia falou toda hora no final. Cadê o Pedro? Que a tia falou toda hora no final. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? No final. Tia tá falando. Vamos ativar o álcool. Tá no meio da chamada, por favor. Agora não. Deve ser gravado. Agora não. Vamos lá. Deve ser gravado para a presa. Pedro Meireles. Pedro. Rian Alves. Ok. Desativaram o som. Fui eu. Rian Alves. Presente. Ok. Fui eu que desativei. Tô aqui. Não pode falar nada na chamada. Só quem vai responder. Não, o tia apareceu que lá e Gomes. Tá bom. Desativou o som. Eu também desativei. Tales. 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 Acho que ele tá aí, tia. O Anny respondeu. Ok. Ele tá, tia. Ele tá. Mas ele não tá conseguindo. Tales. Tales. Fala pelo chat. Tales. Fala comigo pelo chat, Tales. Pra você que... Ele é a Thalita. Ele é a Thalita Oliveira. Ele tá falando. Ele falou. Presente, eu acho. Tá falando mais ou menos. Não apareceu nada aqui, não. Só posso botar presença quando ele responder pelo chat. Ok? Se ele responder... É a Thalita Oliveira, tia. Mas não apareceu ainda aqui nenhuma Thalita. Ainda não. Ok? Quem é Lari Gomes? Quem é Lari Gomes? É a mãe dele. É a mãe de Giovanni. Giovanni? Tia. Peraí, peraí. Lari Gomes é a mãe de Giovanni. Ok. Então, eu tô esperando o Tales. Ah, o Tales? O Tales que é a Lari Gomes? Não. O Tales é a Thalita Oliveira. Tá. Quem é a Lari Gomes? É a Thalita Oliveira. Giovanni. Ah, Giovanni. Giovanni vai ter presente. Não, Giovanni já tá com presença já. Ok. Tudo bem. Agora, vamos lá fazer a correção da atividade. Tales, tô esperando você, tá? Responder no chat. Tá louco. Tales? Não apareceu nada aqui no chat do Tales. Ele é Thalita, tia. Ele é Thalita. É Thalita Oliveira, tia, ele. Mas não está no chat. Não tem Thalita Oliveira. Mas ele tá falando. Ele não tá falando. Falando aonde? Tá falando no áudio. Tá falando no áudio. Todo mundo em silêncio. Então, ó. Todo mundo em silêncio pra ele falar. Ah, tá. Agora, pessoal, por isso que eu falo com vocês. Todo mundo desativando o áudio agora. Um, dois, três, desativou. Só ele. Não, só o Tales. Eu quero ouvir só o Tales. Todo mundo desativou. Isso aí. Tales, fala comigo. Eu não tava te ouvindo, filha. É que o áudio... Tava ruim, né? Ah, tá. Não, não tem problema não. Agora sim eu te ouvi, Tales. Presente. Porque é todo mundo falando, aí a tia não ouve. Tá com presença, Tales. Ótimo. Tô de bola. Agora, vamos fazer a correção do número dois. Vamos lá. Escrever as datas em inglês, ok? Como que ficou a primeira data? Que mês é esse aí? February. February. Ih, gente. Eu não sei escrever em fevereiro. Eu não sei escrever em fevereiro, não. Aonde que eu encontro como escreve? Alguém pode me ajudar? Tem no livro? Tá em que página? Tem na página. Tem na página. 43 e 42. 44. 42. 44. Página 44. Página 44. 28 e 44. 44. Página 44. Tá. E a data? É o dia 12, né? Como que vai ficar o número 12 na forma ordinal? Vamos ver na página... Vamos ver na página 43. Como que vai ficar o 12? 12. Quais são as duas letrinhas finais? PH. PH. Vê se ficou assim a letra A de vocês. Olha lá, ó. Yes. Tá todo mundo igual? Não. Ué, o que que houve? Sim, tia. Ó. Fevereiro, 12. Ó. Fevereiro, 12. February, o 12. Peguei o PHzinho dele. Tá? Tia, calma aí. Deixa eu colocar. Gente, não é? Tu tá copiando. Eu coloquei errado. Mas não é porque não pesquisou. Tem que pesquisar. Eu já respondi tudo. Tá bom, gente? Os meses estão todos no livro. Tá bom? Ok. Vamos lá. Bora lá. Tá todo mundo comigo já na letra A. Letra A tá ok? Sim, ela tá na letra B. Letra A tá ok? Foi, Gabriel. Foi, Gabriel. Foi, Gabriel. Toma aí. Tô consertando aqui. Então tá. Vamos lá, Gabriel. Pode ir. Foi, Gabriel. Pode. Então tá. Na letra B, qual é o mês que nós temos aí? A letra D. Algo. 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 O dia. Algo. O dia é... Alguente. É o EIT. A gente vai botar EIT aí. Como é que a gente fala do dia? É o oitavo dia, né? Aí a gente tem que ver lá na página 43 como é que é o oito nos números ordinais. É EIT. Todo mundo acertou? Todo mundo acertou? Ok? Sim. Todo mundo acertou? Quem acertou? Quem tá comigo aí? Faz o dedão de positivo. Quem tá corrigindo aí? Levanta o dedo. A tia vai esperar. Vamos lá. Tô esperando. Vambora. Vamos. Podemos ir? Qual é a próxima data da letra C? Qual é o mês de... Dezembro. É o mês de dezembro. Como nós escrevemos dezembro em inglês? Tá lá? Hã? Na página 28, tá. Tem na 28. É. Quem tiver com preguiça de ir na 28, tem na 44. Tia, eu faria só 28, 44, 43, só. Isso aí. Ótimo. Como nós escrevemos dezembro em inglês mesmo? Dezembro. Dezembro. No lugar do Z, tem um C. E qual é o dia? É o dia 5, quinto dia. Vou lá na página... TH. Faz TH. Isso aí. Vou lá na página 43 dos ordinal numbers e vejo como é que vai ficar lá, ó. Todo mundo corrigiu aí? Sim. Eu sim. Quem tá corrigindo ainda, levanta a mão. Olha, eu tô achando que tem gente que não fez e tá copiando, hein? Assim não vale, hein? Tia, eu já fiz. Tem gente que eu acho que tava com preguiça de olhar no livro. A tia deu até as páginas. Até os amigos deram as páginas. Não pode não, hein? Eu fui na página, mas não achei não. Mas tá, Gabriel. Na 44, na 43 estão os números. Os amigos já deram até outra página aí, 28. Tudo bem. Vamos lá. Vamos botando em dia aí. Vamos embora. Tá todo mundo comigo? Eu já fiz. Já fez? Já fez, Arthur? Algumas eu não consegui fazer. Ok. Não. Tá todo mundo comigo aqui na letra C? Sim. Sim. Vamos passar pra letra D. Que mês é esse aí da letra D? Qual é o mês da letra D? 7. Não. O mês da letra D. Julho. 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 Nós escrevemos July. Que dia é de julho? 1, 2, 3, 4, 5. 1. 1 de julho. Como que é o número? Como que é o número no final? SP. Como nós lemos o primeiro em inglês? 1, 2, 3. É 1, 2, 3. 1, 2, 3. É lá, ó. Pegamos o finalzinho, ST e botamos aqui. 1, 2, 3. Olha lá, ó. July 1. Foi? Sim, tia. Já pode ir pro outro. Ok? Pode ir. Pode ir logo, tia. Vai. Quem tá corrigindo ainda, levanta o dedo pra eu esperar. Quem tá corrigindo ainda? Tá todo mundo com o dedo? No dia, por favor. Então, vamos lá. Última letra de hoje é essa data aqui, ó. 3 de março. Qual é o mês? Março. Como nós escrevemos março em inglês? Março. 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 Tem na página KGT4 também. E o dia é 3. Como nós falamos o 3 nos ordinais? Como nós falamos o número 3 nos ordinais? R.D. R.D. Não, eu quero saber como nós falamos. Alguém lê pra mim isso? 3. 3. 3. Quais são as duas últimas letras? R.D. R.D. Isso aí, então, ó. R.D. Isso. R.D. Março. R.D. Março. Sando. Pega o 3 e bota o R.D. Ok? Todas estão com a atividade do caderno corrigida? Quem tiver com a atividade toda corrigida, levanta a mão. É! Ó, quando nós voltarmos pra sala de aula, eu vou pegar esse caderno de vocês pra dar visto, hein? Alguém precisa ainda ver a folha? Tá tudo ok? Então tá bom. Gente, tá tudo ok. Então tá. Tudo ok. Então, olha só. Não tem dever de casa, não tem agenda, porque a agenda de vocês é fazer as provinhas, tá? Um envelope que tem muita atividade pra vocês fazerem. Se alguém tiver alguma dúvida em relação à prova, pode pedir pro responsável me chamar lá no grupo. Tem um grupo lá dos responsáveis, da turma da Tira Luciana, do quarto ano. Pode me chamar no privado, se quiser. Aí eu posso tirar dúvida. Aí eu posso tirar dúvida, não posso dar resposta, mas posso tirar dúvida. Tá bom? Tá, dia que vai ser as provas. Eu não sei. Eu acho que o dia de vocês irem à escola buscar o envelope é amanhã. Eu acho. Eu vou amanhã. Ah, então tá bom. O responsável tem que ir na escola buscar o envelope. Tá bom? Tchau, gente. Até o outro. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia.